Que bonitão E três iglesias E sua hermosa plaza maior E sua hermosa plaza maior A beleza de mihuamanga Não se compara com outros povos Donde viven homens valentes Luchando por sua existência Luchando por sua existência A beleza de mihuamanga Não se compara com outros povos Donde viven homens valentes Luchando por sua existência Luchando por sua existência Por isso aí, acutando Amar e añorar a sua vida Trabajando, estudando Para o progresso de sua terra Para o progresso de sua terra Música 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 Música